Bom dia povo de Deus, estamos mais essa manhã na presença do Senhor e hoje nós vamos dar continuidade no Salmo de número 56 com o tema Deus ouve o nosso choro e enxuga as nossas lágrimas vamos continuar aqui do versículo 5 a seguir, amém? A persistência dos homens maus diz assim o versículo 5 do Salmo 56 sempre distorce o que digo e passam dias tramando para me prejudicar reúne-se para me espionar e vigiam meus passos ansiosos para me matar castiga-os por sua maldade, ó Deus derruba-os em tua ira Davi vivia sobre olhares de pessoas que ficavam em tocaia esperando um vacilo deles para o atacar então muitos, infelizmente, tem uma obsessão em acabar com as pessoas justas com as pessoas que falam a verdade, com pessoas verdadeiras então veja que no versículo 5 diz assim sempre distorcem o que digo e passam dias tramando para me prejudicar são pessoas pecadores, permitidos, que se incomodam com a verdade tentam destruir aqueles que vivem na verdade, tá? e o versículo aqui é bem preciso em detalhar como eles agem versículo 6 reúne-se para me espionar e vigiam meus passos ansiosos para me matar Davi as entregas nas mãos de Deus certo que Deus sempre aplica justiça da mesma proporção que o pecado que fazem e no versículo 7 diz assim castiga-os por sua maldade, ó Deus derruba-os em tua ira a maldade do opressor que se recusa a se arrepender e a se converter dos seus maus caminhos recairá sobre eles por quê? porque Deus é um Deus justo e do versículo 8 ao versículo 11 fala sobre o cuidado de Deus tendo descrito a fúria e a persistência dos homens maus Davi então revelará agora o cuidado de Deus a partir do versículo 8 que diz assim conheces bem todas as minhas angústias recolhestes minhas lágrimas num jarro e em teu livro registrasse cada uma delas meus inimigos baterão em retirada quando eu cramar a ti uma coisa sei, Deus está do meu lado louvo a Deus por suas promessas sim, louvo ao Senhor por suas promessas versículo 11 confio em Deus e não temerei o que me pode fazer os simples mortais? quem nunca chorou? quem nunca chorou nessa vida? todos nós já choramos aliás já nascemos chorando lágrimas já rolaram de emoção de alegria ou sofrimento que às vezes nós passamos o que se faz então com as lágrimas que nós derramamos desde que nós nascemos lágrimas secam com o vento ou com o lenço nós julgamos nossas lágrimas com o lenço quem vai se importar com as minhas lágrimas e com as tuas lágrimas? parece que ninguém pois quem há que as guarde? ninguém você conhece alguém que guarde lágrimas? mas Deus sim as lágrimas dos justos e fiel são guardadas pelo nosso Deus ele guarda em um frasco cuidadosamente registradas por ele são catalogadas num livro pelo Senhor nosso Deus Todo-Poderoso veja o versículo 8 conheces bem todas as minhas angústias reconheces minhas lágrimas um jarro e no teu livro registrasse cada uma delas foi aqui no momento mais difícil da vida de Davi que descobriu que Deus era guardador de lágrimas que Deus guardava todas as suas lágrimas então Deus conhece as nossas angústias, nossos problemas e fica registrado num livro espiritual assim dizendo então Deus guarda as nossas lágrimas e anota num livro para não se esquecer dela amém? como nós humanos achamos que Deus pode se esquecer mas Deus não se esquece Deus nunca vai se esquecer de você os inimigos agem na carne mas retrocederão quando Deus vier ao nosso socorro e no versículo 9 Davi novamente declara sua confiança em Deus em sua palavra por isso louva e diz que não temerá Deus nunca, jamais abandonará o seu povo ele cuida de mim cuida de você cuida de cada um de nós e do versículo 12 ao 13 fala que o perigo já passou então diz assim o versículo 12 cumprirei os votos que fiz a ti ó Deus e te oferecerei um sacrifício de gratidão versículo 13 pois me livraste da morte não deixasse que meus pés tropeçassem agora posso andar na tua presença ó Deus em tua luz que dá vida os perseguidores são furiosos e persistentes mas eles passam e amanhã já não estarão mais à nossa frente porque o Senhor nos dará vitória e eles cairão por terra em nome de Jesus Mateus 16 versículo 18 diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja não vai prevalecer contra mim e contra você porque nós somos igreja do Senhor e veja o salmo 37 versículo 35 e 36 diz assim ó vi pessoas mais e cruéis florescerem como árvores em solo nativo mas quando voltei a olhar tinha desaparecido procurei por elas mas não as encontrei amém? então fique com essa palavra porque os inimigos por um momento eles se levantam mas eles caem tá porque a proteção do Senhor é conosco tá quem sabe você está sendo perseguido perseguida mas saiba que o Senhor está vindo ao teu socorro e assim como ele livrou o servo do Senhor Davi o rei Davi ele vai livrar você assim como tem me livrado também amém? vamos orar? Senhor nosso Deus Criador dos céus e da terra mais uma vez estamos na tua presença em oração e mais uma vez eu te peço visita Pai essas pessoas que estão me vendo que estão me ouvindo Pai e vai de encontro as suas necessidades quem sabe estão passando um momento de angústia momentos de aflição estão sendo perseguidas que o Senhor Pai dê vitórias Pai coloca por terra Pai aqueles que tem se levantado para afligir a vida do teu filho e da tua filha dá vitória pra eles assim como Davi saiu vencedor assim que todos nós sejamos vencedores porque o Senhor é que tem nos guardado e tem sabido Pai as nossas lágrimas que temos derramado diante de ti em nome de Jesus fique com esta palavra amém e amém Deus abençoe